Sambicanos Para a Helena, faça com camisa Para a Teresa, sempre com camisa Para a Cuxombra Hoss 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 Vida continua, continua Come on Come on Come on Monsami Kano, Osida Mata Monsami Kano, Osida Mata Monsami Kano, Osida Mata Ni no tem cura Monsami Kano, Osida Mata Monsami Kano, Osida Mata Monsami Kano, Osida Mata Ni no tem cura Mua Maria, faça companhia Mua Helena, faça companhia Mua Tereza, sempre companhia Bacuchonga Mora Maria, faça companhia Com a Helena, faz com a camisa Com a Tereza, sempre com a camisa Vai pro chão, né? Os, 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 os Os, os americanos, faz com a camisa 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 Os americanos, faz com a camisa